Todos os partidos políticos devem prestar contas anualmente junto ao Tribunal Regional Eleitoral para dar transparência para a sociedade sobre os recursos arrecadados, dever que está determinado pela Constituição Federal. Por meio da prestação de contas, os partidos apresentam as documentações comprobatórias das suas receitas e da aplicação desses recursos. Então é uma forma também de se dar transparência aos eleitores e à sociedade de modo geral de como eles estão arrecadando e como eles estão aplicando os recursos. É bom registrar também que parte desses recursos, boa parte dos partidos recebem valores oriundos do fundo partidário, que aí são recursos públicos. E aí a obrigatoriedade de prestação de contas é igual ao procedimento anterior, mas aí é mais rigoroso já que ele tem destinação específica, a formação, as políticas de conscientização desenvolvidas pelos partidos. O prazo é até o dia 30 deste mês, data limite que é prevista nacionalmente. Os partidos que não realizarem a prestação de contas podem ter os recursos do fundo partidário cortados. Uma vez eles tendo encerrado a sua prestação de contas no sistema, eles precisam apresentar essas contas aqui no Tribunal Regional Eleitoral por meio do processo judicial eletrônico, ou seja, o processo ele é todo eletrônico, ele tramita virtualmente. Uma vez não prestando conta, ou seja, ele pode prestar em atraso, dependendo do atraso que ele prestar em regra, ele corre o risco de ter o recebimento de eventuais cotas do fundo partidário suspensas, além de ficar com essa situação pendente junto à Justiça Eleitoral.